Aí, ó, o caracãozinho aqui, boa noite pra vocês, boa noite de noite aqui também. Eu só cheguei no posto de vacinação, fiz o apontamento, e deu bem no meio da nossa turnê aqui, a gente tava em turnê, fazendo uns 10 shows aqui pros Estados Unidos, porque aí não tá podendo trabalhar, e aí a gente foi, passou lá e falei, posso vacinar também em inglês, o cara falou, cara, pega a fila aí, você tá com o passaporte e tal, a gente só pegou a fila, e foi a coisa mais rápida do mundo, tomamos a primeira dose em questão de 5 minutos, não perguntaram nada pra gente, só pegaram o nosso documento, e com a maior facilidade do mundo, falou, Brasil, eu falei, Brasil, e tá aí, ó, a gente... Quando tem vacina, né, Lucas, em abundância, o esquema é outro, não precisa de protocolos, laudos, muita checagem, você, por exemplo, tem que idade? Eu tô com 27 anos, e eu tenho as duas doses, teve amigos meus que tomaram uma dose e já puderam voltar pra casa, o ruim é só que tem que ficar 15 dias no México, né, porque o Brasil tá com as portas fechadas aqui nos Estados Unidos, então a gente só pode entrar se ficar 15 dias em outro país, e a gente passou por tudo isso, já faz dois meses que eu tô longe de casa. Agora, Lucas, conta pra gente como é que tá a vida aí, porque já tá praticamente vida normal, boa parte da população já foi vacinada, né? Já, a gente já fez, eu já fiz 14 shows aqui, passei por, acho que 8 cidades, 5 estados americanos, então, assim, ninguém usa máscara, a gente pode entrar e sair de onde quiser, sem máscara, tá todo mundo vacinado mesmo, todo mundo, até gente mais nova do que eu, aos mais de idade, é uma evolução, assim, que eu sonho em ter no meu país, porque eu tenho filho aí, eu tenho família aí, então eu fico muito triste de não poder trabalhar aí no Brasil, e poder trabalhar aqui não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. Eu tenho que ir pra outro país trabalhar. Lucas, muito obrigada pela sua participação aqui, a gente agradece, viu? É um sortudo, a nossa vez vai chegar, quem sabe lá em 2022, né, PH? Valeu, Lucas, bom retorno. Eu quero ter representado o Brasil nessa.